Neste sábado, Erika tem uma beleza inquestionável, mas na hora de se vestir... Vestida é um dos que eu uso também pra ir aos eventos com o meu marido. O seu gosto é bem duvidoso. Isso combina Isabela e Arlindo, aonde? O marido está desesperado. Olha que coisa horrorosa. E pede socorro. Vocês são minha última esperança, por favor me ajudem. Esquadrão da Moda, neste sábado, 8h15 da noite, no SBT. Tchau, tchau.